Agora é hora do jornalismo de resultados, aquele que dá voz a quem precisa. Em março nós mostramos a indignação dos moradores de alguns bairros de Itaúna com a paralisação das obras de uma passarela na MG 050. Ela deveria ter sido inaugurada em janeiro deste ano, mas os trabalhos foram paralisados por causa de um impasse no corte de algumas árvores. Nós inclusive comentamos o caso aqui, mostramos, e você vai ver agora o que mudou de lá pra cá. Veja aí. Vários homens estão trabalhando na obra da passarela que liga os bairros Piaguaçu e Várzea da Olaria na MG 050 em Itaúna. Em março, nós mostramos a reivindicação dos moradores. Eles pediam a conclusão da obra, já que a falta da passarela coloca a segurança das pessoas em risco. Às vezes a gente atravessa, as coisas ficam no caminho, a gente tem que voltar pra buscar as coisas, então é meio complicado que os carros vêm e não olhem a velocidade, porque é o único trajeto que a gente tem pra atravessar, pra levar menino e buscar na escola, posto de saúde, mercearia, tudo do lado de cá. Então fica complicado, sabe? O acidente tiveram vários, atropelamentos com vítima. A obra deveria ter sido concluída em janeiro, mas foi paralisada por causa de um impasse entre a concessionária que administra a rodovia e os órgãos ambientais, que não concordavam com o corte destas árvores para a construção de uma rampa de acesso à passarela. Segundo a concessionária Abenascentes, falta apenas a construção da rampa para a entrega da passarela. É isso aí, mais um resultado daquilo que a gente faz diariamente aqui no Alterosa Alerta, dar voz a quem precisa, precisou dessa chamada pra isso acontecer, é muita burocracia que às vezes atrapalha, né? Se fizeram um projeto, é óbvio, como que iam fazer um projeto sem ter, sem pensar, olha, nós temos que ter licença, nós vamos ter que cortar árvore. E ficava naquele jogo de empurra, ninguém fazia nada, ninguém resolvia nada, graças a Deus a reportagem foi ao ar e agora a situação está, pelo menos até então, quase sendo resolvida. E a gente quer ver a passarela funcionando para que as pessoas não corram risco ao atravessar a rodovia. Muito obrigado aos moradores aí, não é a primeira vez que a gente foi lá não, já mostramos protestos e mais protestos também antes, quando pediram a passarela. Depois começaram, o negócio parou, a gente foi e cobrou de novo. Espero mostrar depois as pessoas usando a passarela, tem que usar também.